Ele abriu mão de sua glória Sangrou no madeiro por mim Me conectou, salvou e curou Ele me deu um destino Uma capa e um pouco de vinho Ele me deu um são cajado e pão Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo Novas sandálias pra suportar o vidi Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo Novas sandálias e disse vai E eu me despedi dos meus pais Eu queimei minhas carroças E eu afundei meus barcos no cais E eu me despedi dos meus pais E eu queimei minhas carroças E eu afundei meus barcos no cais Ele abriu mão de sua glória Sangrou no madeiro por mim Me conectou, salvou e curou Ele me deu um destino Uma capa e um pouco de vinho Ele me deu um são cajado e pão Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo Novas sandálias pra suportar o vidi Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo Novas sandálias e disse vai E eu me despedi dos meus pais E eu me despedi dos meus pais E eu me despedi dos meus pais Eu queimei minhas carroças E eu me despedi dos meus pais E eu queimei minhas carroças E eu afundei meus barcos no cais Pra onde eu irei Se eu não tenho pra onde votar Só tenho você, Deus Palavra de vida eterna Pra onde eu irei Se eu não tenho pra onde votar Só tenho você, Deus Palavra de vida eterna Pra onde eu irei Se eu não tenho pra onde votar Só tenho você, Deus Palavra de vida eterna Pra onde eu irei Se eu não tenho pra onde votar Só tenho você, Deus Palavra de vida eterna Pra onde eu irei Se eu não tenho pra onde votar Só tenho você, Deus Palavra de vida eterna Pra onde eu irei Se eu não tenho pra onde votar Só tenho você, Deus Palavra de vida eterna Pra onde eu irei Se eu não tenho pra onde votar Só tenho você, Deus Só tenho você, eu só tenho Pra onde, pra onde, pra onde eu irei Se eu não tenho pra onde, pra onde, pra onde eu irei Palavra de vida eterna Palavra de vida eterna Sou totalmente teu Fui contemplado em ser um com você Ser um com você Ser um com você Eu sou Sou totalmente teu Fui encontrado pelo teu amor Pelo teu amor Sou Sou totalmente teu Fui contemplado em ser um com você Ser um com você Ser um com você Ser um com você Somos um com você Somos um com você Um com você